Pessoal, eu tô com o edital aqui do processo seletivo pra professores aberto e quero explicar uma coisa importante pra vocês. Então, eu vou lá na página 12, se vocês têm o edital também, vocês podem conferir. Deixa eu abrir aqui na página 12 e mostrar algo importante aqui, que tem muita gente que não tá observando isso aqui, ó. O candidato que não obtiver, no mínimo, 40 pontos na nota final da análise curricular estará eliminado deste processo seletivo, certo? Quando você preenche a sua inscrição, já vai sair a sua quantidade de pontos lá, tá? Já vai sair e depois você só vai ter que comprovar na Secretaria da Educação aquilo que você colocou. Agora, um erro que muitos estão cometendo é não observar a pontuação que você vai obter quando você preencher lá a sua inscrição. Gente, se não der 40 e você pagar a sua inscrição, você tá perdendo dinheiro, você não vai ser chamado nesse processo seletivo. Deixa eu explicar pra vocês aqui, ó. No edital tem o quadro de pontos, ó, de pontos por curso e o máximo que você pode colocar. Igual aqui, ó, quem tá cursando graduação, pode colocar lá. Ela vale dois pontos e você só pode colocar uma, tá? Quem tá com a graduação concluída, ela vale quatro pontos, você só pode colocar uma também. A especialização, ela vale quatro pontos, cada uma, que é a pós-graduação. E você pode colocar duas, que aí você vai atingir oito pontos. E o mestrado, você tem um mestrado, você pode colocar ele, vale oito pontos. E o doutorado também, você pode pôr um doutorado, vale dezesseis pontos. Então, essa pontuação máxima aqui, se você tiver tudo isso aqui, você atinge trinta e seis pontos, tá? Gente, agora, que mais que vai valer ponto aqui? Os cursos complementares. Aqueles cursinhos que você faz de vinte horas, né? Você pode anexar quatro cursos de vinte horas, tá? Dos últimos sete anos, que vale. Aí, cada cursinho desse vai valer um ponto. Se você colocar os quatro, quatro pontos que você conseguiu. Agora, a experiência profissional, gente, é a que mais tá valendo ponto, tá? Ela que mais tá valendo ponto. É, pra cada ano que você trabalhar, você já tem dez pontos. Então, quem tem experiência profissional nos últimos sete anos, eles vão contar cinco anos, que são sessenta meses, tá? Se você tiver todos os sessenta meses, trabalhado em alguma escola, e você tem essa declaração, você vai atingir sessenta pontos, ok? Agora, onde é que tá o X da questão? Vamos imaginar aqui. A dona Maria vai fazer o processo seletivo. Ela tem uma graduação, quatro pontos. Ela tem uma pós-graduação, quatro pontos. E tem todos os quatro cursos complementares, quatro pontos. Então, só aqui ela fez doze pontos. A dona Maria trabalhou cinco anos, certo? Então, ela tem sessenta pontos. Somando sessenta mais doze, ela vai atingir sessenta e dois pontos. Então, ela sim pode fazer o processo seletivo. Agora, se a dona Maria tem só isso aqui e nunca trabalhou em escola nenhuma, gente, não precisa fazer o processo seletivo. Você não vai pontuar, entendeu? Não adianta fazer, porque o governo, ele está valorizando a experiência profissional. Então, pessoal, fora de cogitação. Eu tô falando isso aqui, que tem gente que vai fazer no Observe isso aqui, paga a inscrição, dinheirinho, vai pro governo e você não vai ser selecionado, tá bom? Era só isso que eu queria explicar.